Fala pessoal, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao canal Pacheco Games Estamos aqui mais uma vez com o Samsung Galaxy A54 5G E hoje vamos testar aqui o KX Street Que é um jogo que vocês sempre pedem aqui pra testar Por sinal esse jogo é bem pesado, eu achei que era mais leve, mano Aqui vocês vão ver a quantidade de FPS, uso de CPU, GPU, temperatura e uso da memória RAM Vamos abrir aqui o jogo, né? Cara, vou deixar no preset máximo primeiro aqui pra vocês verem quanto é que consegue rodar de FPS E depois, se vocês quiserem comparar com outros smartphones que eu já testei aqui no canal Como A34, A54, só vocês irem lá e olhar quanto foi a performance deles, né? Caso você queira comparar pra ver quem é melhor ou pior Mas ele equipara com o Exynos 1380, que é um chipset muito bom Tem 8GB de memória RAM É o mesmo chipset do A54, tá? E bora ver aqui como é que ele vai se comportar, tá? Eu joguei uma partida anterior aqui pra fazer os testes iniciais, obviamente, né? Então por isso que ele tá aqui em 36 graus Mas os outros, quando vocês olharem, alcançaram bem mais Vamos aqui pra cidade E vou mostrar pra vocês aqui o gráfico Vamos lá, configurações, ajustes, gráficos De padrão, galera, ele já vem assim, ó Com intensidade de fumaça no alto e tudo no 3 Mas a gente vai colocar tudo no máximo aqui Só pra verificar como é que ele se comporta, tá? Tudo no máximo aqui Vamos dar um continuar, deixa eu ver se o volume O volume tá mais ou menos na metade Bateria 100% Aqui o brilho mais ou menos também em uns 75% Pra não ficar muito estourado A tela dele é bem forte aqui E bora lá Vamos dar um rolê aqui pela cidade O FPS, ele começa em uns 20 e pouco Opa Aqui na areia é mais fácil deslizar, né? O gráfico relativamente bonito Carrinho novo aqui eu peguei pra mostrar pra vocês Entrando aqui nos mato Ó, nos mato até que o FPS fica mais alto Deixa eu sair desses mato aqui porque Nos mato não dá muita coisa não Mas o FPS fica mais alto no mato aqui Coincidência, né? Na cidade ele cai um pouco mais, vocês vão ver, ó Vamos pular agora pra cidade Puxa, não quebra não esse negócio, hein? Vai, vai Esse carro não foi feito pra andar por dentro dos matos Literalmente, ó Vamos dar uma acelerada aqui Mas o gráfico do jogo tá relativamente bonito O FPS caiu pra 20 Vamos dar um quebra de asa ali Irru Irru Ó, não bati em nada Que massa, hein? Ah, perdi meu combo, filho da mãe Irru Vocês podem notar Ah, uma coisa pra frisar também O 120Hz tá ativo, tá? Mas Esse jogo aqui Até no celular mais potente que eu testei aqui Foi o Zenfone 9 O Zenfone 9 ele ficou gravado nos 30, né? Mas Ele meio que não passa mais do que isso mesmo E quando vai esquentando O FPS vai caindo aqui, velho Vamos ver como é que ele vai se comportar Ó, deu um bugzinho no áudio aqui Parou de falar um instantinho Bora Epa Eu não errei não Eu vou passear direto Taca o nitro Vem Bateu Acelera Vou tapar descendo esse carrinho Vamos dar um quebra de asa aqui pra ver Eita, pêola Acelera Acelera Eita, pêola Bagunçou foi tudo agora 20 FPS E agora eu vou diminuir a resolução, galera Pra vocês verem Já jogamos um pouquinho aqui com a resolução Tudo no Ultra Vocês podem ver que dá pra jogar De vez em quando dá um bugzinho no áudio Deve ser porque tá muito forte pro celular, né? O uso da GPU Até que não tá 100% Ajustes Qualidade dos gráficos Vamos colocar aqui no padrão Que ele vem assim Ele vem tudo no 3 Aqui no padrão Assim A qualidade da textura vem no 2 Com Com Essa resolução aí no No médio Vamos ver se vai ficar mais estável O FPS já subiu Como vocês podem ver Ainda dá esses bugs no áudio Pode ser do jogo também, né? Esse jogo Não sei se ele é muito pesado Ou mal otimizado, mano Aqui é uma corrida Tem uma ali na frente É, uma corrida parece Vamos pegar essa corrida aqui Epa, não é por aqui não É lá embaixo Que isso, velho Acelera Ó, deu Aí eu Será que é que eu tô apertando o áudio? Lembrando que aqui Nesse smartphone No M54 O áudio sai somente por aqui, ó Se eu colocar o som, hein Abafa Não sai som aqui por cima Ele não tem áudio estéreo, tá, galera? Uma pena, infelizmente A Samsung não colocou áudio estéreo aqui nele Deixa eu colocar no modo foto aqui Parece que vai ter uma captura massa aqui, velho Olha só pra isso A qualidade aqui das texturas Eu bati e queimei um farol do carro Print Não, não quero compartilhar Deixa eu mudar aqui mais pro lado Assim Se ficar boa, eu coloco na thumb Pronto Vamos lá continuar Daqui a pouco eu vou colocar tudo no mínimo Pra vocês verem como é que ele se comporta Será que vai mais pra frente ali? Eu nunca cheguei nesse lado do mapa, não Vai Só que tem construção Ah, eu vou bater Acelera, acelera Ali é o fim do mapa, provavelmente Bom, vamos colocar tudo no mínimo 42 graus Não tá esquentando tanto Os outros esquentaram mais Vamos colocar aqui no 1 Vamos ver aqui no 1 E esse daqui no 1 também E a coisa aqui na média A intensidade da fumaça Pra gente ver Como é que ele vai se comportar agora Bom, eu quero FPS mais alto Tá tudo no mínimo agora Ou será que não vai mudar muita coisa? Bom O FPS aumentou um pouquinho Cadê? É porque tem muita informação na tela Não é pra quantidade de coisa Prédios, carros Aí, meu filho Haja potência pra manter tudo isso Pô, ainda bateu, cara Pra gente ficar parado aqui O FPS vai ficar mais estabilizado É pra ficar, né? Mas tem muita informação na tela Então, ainda vou fazer outro teste aqui Que é deixar tudo no 1 Quero ver se vai No liso do liso Como é que vai ficar, né? Virar aqui nessa esquina Ah, eu achei que tá rachador demais Vai ser doido O FPS ficou mais estabilizado, né? Tá acima dos 20 Vocês aí que gostam de FPS Vamos lá Ajustes Deixar tudo no zero agora No zero não é possível, né? Baixo Desfoca o movimento desligado Vamos ver agora Quantos FPS vai Velho, eu tô mudando essas resoluções aqui Basicamente, não tô enxergando muita diferença Senão o jogo tá mais bonito, mais feio Pouca diferença, velho Pouquíssima mesmo Aí o FPS O uso da GPU que diminuiu, ó O uso da GPU diminuiu consideravelmente Mas o FPS não aumentou tanta coisa, não Ah, agora tá aumentando 25 Ai, não E o carro, ó Quando fica mais parado Bata os 30 FPS Mas ele não mantém estabilizado Mesmo com o gráfico no mínimo, né? Bata mais alta Eu prefiro jogar nesse preset aqui mesmo Que ele já veio, ó No 3, aqui, ó Você coloca no 3 3 A qualidade da textura no máximo A fumaça no médio E esse desfoque de movimento Eu deixo desligado mesmo Vocês veem que vai ficar o jogo mais bonito O carro vai tá aqui mais bonito Deixa eu dar um quebra de asa aqui Pra mostrar o carro de frente Na verdade é o modo print, né? Vamos print de noite Captura de tela Ó, o jogo ficou mais bonito O carro tá com Com a parada quebrada, véi Print Não quero compartilhar, não Assim do fundo Não quero compartilhar Obrigado Aqui você pode inclinar Que massa, véi Modo foto aqui Logo Se você quiser colocar logo, né? Piloto ligado, desligado Altura Ângulo Zoom Ah, rapaz Deixa eu deixar esse negócio de inclinar lá Desligado Tem que dar o zoomzinho, né? Aqui, ó Moleque, ó Tirar um pêndice na pegada Ali pertinho Ficou bonitão Dá mais tempo pra dar outro zoom aqui Olha só a pegada do Pachecovski lá no carro Pronto, moleque Vamos continuar aqui Ó, como vocês podem ver, ó Temperatura Fiquei impressionado Aqui o M54 Ele não esquenta tanto Como O A54, por exemplo O A54 esquentou mais nos testes Deve ser pelo acabamento dele em plástico Porque a Questão de processamento Memória RAM É tudo igual Entre o M54 E o A54, né? Quem quiser saber mais Eu tenho um canal de tecnologia E tem comparativo no canal Rafael Pacheco Aí lá vocês podem ver o comparativo, né? Mas gostei dessa resolução aqui O uso da GPU vai lá em cima Memória RAM quase nem usa esse jogo aqui Então tá suave Você pode ver que dá pra rodar aí bonitinho Bati de novo Comentei o que você achou Gostou do desempenho do M54 E se você quiser receber mais conteúdos Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder o vídeo novo A bateria tá em 98% Ó Vou mostrar sempre aqui pra vocês, né? Temperatura máxima 43% Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!